Acho que participar do Soul foi uma emoção muito grande, porque era um sonho fazer uma voz para a Pixar, poder emprestar minha voz para um personagem. Foi muito gratificante, foi a realização de um sonho, de fato. Estar concorrendo ao Globo de Ouro é um reconhecimento do trabalho do Pete Docter, que é o diretor, do Cam Powers, que é o co-roteirista, co-diretor. Dessa sensibilidade deles, dessa vontade deles de passar essa mensagem para o mundo, contar essa história desse personagem. O primeiro personagem negro, protagonista da Pixar. Fico muito feliz também porque representatividade importa demais. Tem muita coisa boa por vir com esse filme e eu espero que ele seja visto por muitas pessoas, para poder seguir inspirando a transformação, a generosidade e o amor. Então poder participar de um filme com essa mensagem foi muito especial. É isso. Obrigada, gente! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti